Redações, artigos científicos e projetos pedagógicos de escolas públicas e privadas que tratem de temas de gênero, relações raciais, geração e classe social podem ser inscritos na décima edição do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem mais informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, os trabalhos que se destacarem serão premiados com equipamentos de informática, notebooks, bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, além de prêmios em dinheiro. A gente conversa agora com Vera Soares, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Boa noite, secretária. Qual que é o objetivo desse concurso e quem pode participar? Boa noite, Carolina. Então, quem pode participar, nós convidamos os jovens que são alunos do ensino médio, aqueles que estão fazendo cursos de graduação, quem está preparando o seu mestrado ou já é mestre, que estão preparando os seus doutoramentos e convidamos também as escolas para apresentar um projeto para a construção da igualdade de gênero, uma igualdade que estabeleça entre as pessoas. Então, o objetivo é fazer com que os jovens e também as escolas façam uma reflexão. O que acontece na nossa sociedade com homens e mulheres nessas relações? O que acontece na nossa sociedade em geral que a escola e essa reflexão podem contribuir? Eu acho que a sociedade vai ficar melhor, a nossa sociedade brasileira, e nós vamos ter um futuro melhor com umas relações mais iguais entre as pessoas. Como fazer as inscrições e até quando? Então, este prêmio, nós estamos na décima edição. Esse prêmio, as inscrições, até o dia 28 de novembro e é feita numa página lá do CNPq. O CNPq é um conselho de pesquisa que nos acompanha junto com o Ministério da Educação, que são nossos parceiros nesse prêmio. A página que deve ser para fazer as inscrições, lá tem o regulamento, tem uma porção de outras informações, igualdade de gênero, tudo junto, ponto cnpq.br. Essa é a décima edição do concurso, como que foi as outras edições? Como que foram? É sempre um sucesso, dá muito trabalho para a gente escolher, porque são muitas redações e a gente tem premiado. É tão gostoso de ver, às vezes, um jovem de longe de um centro urbano e ele ficou sabendo através do seu professor, da sua professora, ou ficou sabendo num programa como esse. E foi lá, fez o seu relato, fez a sua reflexão sobre isso e depois, muitas vezes, chegaram até a premiação nacional. Então, é muito gratificante saber que tem jovens que estão preocupados e estão pensando nessas questões tão importantes de relações iguais entre as pessoas. Obrigada, secretária, pela entrevista ao vivo. Lembrando que as inscrições vão até o dia 28 de novembro. Aline.